Bruna, tu já parou pra pensar que ia tomar Tu sempre adorou um pancadão Aqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Tá com a queimando uma louca que se acha uma roda Tu sempre adorou um pancadão Entra na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Tá com a queimando uma louca que se acha uma roda Bruna, tu já parou pra pensar Que automaticamente tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar Bruna, tu já parou pra pensar Que automaticamente tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar Sou do paredão Bora dançar forró, bebê Neto divulgações Barreira, produção Camaraca e chão Vai, perigão Vai Tu sempre adorou um pancadão Aqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Ela não entrega o coração Pra queimando uma louca que se acha uma roda O que você adorou um pancadão Entra na base certa que não entra vacilão Meninas Vai Ela não entrega o coração Pra queimando uma louca Bruna, tu já parou pra pensar Que automaticamente tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar Bruna, tu já parou pra pensar Que automaticamente tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar Pro da balança e você não consegue mais parar Meu filho Sensação do paredão Chama na peça o meu Abraço meu patrão